Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os cumprimentos de há pouco e gostaria de dividir os meus comentários em duas dimensões. Há aqui uma dimensão que tem a ver com a duração da carreira contributiva e há naturalmente uma dimensão relacionada com a preocupação que todos temos de manter as melhores condições para os docentes mais velhos. No que diz respeito à duração da carreira contributiva esta tem que ter uma análise mais transversal uma vez que tem como referência não só os professores mas todo o conjunto dos trabalhadores da administração pública uma vez que atualmente as regras vigentes aplicáveis à aposentação dos professores não são específicas desta carreira e portanto temos que atender aqui a todas as condições de equidade e naturalmente não potenciar desigualdades termos também a firme certeza desta criação de um regime especial que teria que estar em cima da mesa e que certamente poderia ter aqui um efeito de arrastamento a outras carreiras da administração pública que também tinham e perderam regimes especiais de antecipação da aposentação ou da reforma como é o caso dos enfermeiros e naturalmente que quando falamos desta em termos da carreira contributiva estamos a falar de uma sustentabilidade financeira que tem que estar assegurada porque o universo de potenciais docentes abrangidos é de facto muito grande e o seu impacto também financeiro também mas isto leva-me ao segundo ponto que nos permite mais margem de intervenção que é todos conseguirmos medidas que assegurem a lecionação nos seus diferentes níveis aos docentes com mais idade e portanto o estatuto da carreira docente consagra a redução da componente letiva dos docentes de acordo com a idade e de acordo com o número de anos de serviço e portanto aqui neste âmbito há espaço ou haveria espaço para proceder a medidas que se traduzam de facto numa melhor condição de trabalho para estes docentes o que eu queria também aqui trazer é que de facto este programa e agora sim tem a ver com esta petição o programa que foi apresentado recentemente pelo governo aliás quando eu estava a ouvir a apresentação eu lembrei-me imediatamente desta petição porque já tinha tido contato com ela e portanto como é que é possível sabendo que esta vontade de os professores serem considerados eventualmente até a uma profissão de desgaste que não são atualmente e toda esta vontade de antecipação da reforma como é que é possível conhecendo esta dinâmica na profissão docente que se apresente um plano que assenta precisamente não só no recrutamento de docentes aposentados isto é só para escolas sinalizadas muito bem podia ser uma circunstância apenas mas que aposte no suplemento remuneratório depois da idade da reforma que esta medida sim é uma medida transversal e para todas as escolas pese embora tenha como horizonte mil docentes que está longe de atingir os números que vocês próprios referiram é de facto absolutamente incongruente muito obrigada muito obrigada